Amém? O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-vos meus passos, pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, saberão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança, pois receberá como recompensa o maior do céu. Versão exclusiva Melodia Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Um projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas olha, mas meu troféu será lá no céu O abraçar, o resumo da minha história eu vou encontrar O maior papel é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior papel é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar A eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quanto estou esperando o maior troféu Mas meu troféu será lá no céu O abraçar, o resumo da minha história O encontrar O maior papel é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior papel é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre, santo, santo, eu irei cantar Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior papel é saber que um dia Que o coração é assim, eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu verso eu abraçar Mas o maior troféu é do livro da vida Saber que eu não vou deixar Quando os cantais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia Que o coração é assim, eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Ah 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 A CIDADE NO BRASIL